Na madrugada dessa terça-feira, um homem, identificado como Ademir Ferreira Santos, piuiense de 58 anos, morreu ao perder o controle do carro que dirigia e cair na ponte do Guiné, em São Roque de Minas. Um passageiro de 55 anos conseguiu sair do veículo antes de se afogar. O passageiro, que foi resgatado com vida pela polícia militar e também pelo corpo de bombeiros militar de Piuí, disse que ele e o amigo saíram de Piuí por volta das 3 horas da manhã para pescar no Rio São Francisco e que ao passar pela ponte, o motorista que morreu no local perdeu o controle da direção e caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros. O carro caiu com as rodas viradas para cima. O passageiro ainda disse aos policiais que tentou salvar o amigo, mas que ele já havia se afogado. Ele conseguiu sair do carro sozinho e começou a gritar por socorro, momento que passou um homem e ligou para as forças de segurança. A vítima foi socorrida e encaminhada para Santa Casa de Piuí com ferimentos leves, onde passou por exames. Já o piuiense Ademir Ferreira Santos foi resgatado pelo corpo de bombeiros e encaminhado para o IML de Passos, após os trabalhos de praxe da perícia da Polícia Civil.